Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser o passo a passo desse lindo bordado de vagonite de fitas. Olha que lindo, gente! Maravilhoso, né? Eu fiz ele no azul e fiz ele no laranja. Olha que lindo! Esse modelo aqui, eu faço ele há bastante tempo, então eu não me lembro de que artesã que é. Não sei se é da Jaqueline Artesanato ou se é do Bordados da Lua, não lembro, mas todo crédito aí vai para artesã. O material que a gente vai estar usando? A gente vai estar usando o tecido para vagonite de fitas. O meu tecido aqui, ó, ele tem... Aqui de largura ele tem 13 centímetros e de comprimento ele tem 50 centímetros. Por quê? Eu já vou bordar na faixinha para aplicar no meu pano de prato. O pano de prato que eu estou usando ele tem 45 centímetros, então por isso que a minha faixinha tem 50, porque aí depois a gente tem que dar aquela dobrinha, né, para o acabamento. Então, esse aqui é o tecido, ó, de vagonite de fitas, ó. Eu vou estar usando a cor vermelha para a flor, vou estar usando verde bandeira e também esse verdinho claro. Essas são as cores que eu vou estar trabalhando hoje. Estou usando a agulha número 18. Para começar, você vai medir três vezes o comprimento da sua faixinha. Você vai medir três vezes, que é o tamanho que a gente vai estar precisando aqui para fazer a flor. Aí, para começar, você vai contar uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na onze você vai pegar. Então, para iniciar, a gente vai pegar, a gente vai passar por oito, oito montinho desse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Aí, agora, a gente vai começar a fazer a flor. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para melhorar. Ó, a gente vai pegar aqui, ó, na diagonal. Não vamos pegar esse, vamos pegar esse. Só que aqui tem duas perninhas. A gente vai pegar apenas uma. Agora, a gente vai subir e vamos pegar aqui, ó, também na diagonal, tá vendo? Vamos pegar as duas perninhas. Aí, a minha fita enrolou toda. Aí. Aqui, ó, a gente vai pegar, ó, a gente vai pegar aqui, ó, apenas uma perninha. Vamos subir, ó, aqui, ó, na mesma direção aqui, vamos pegar as duas perninhas. Aqui, ó, na mesma direção aqui, ó, aqui tem duas, vamos pegar apenas uma perninha. Agora, aqui, ó, na mesma direção, a gente vai pegar as duas. Agora, eu vou descer, vou pegar essa perninha aqui que eu deixei, vou pegar ela. Agora, eu vou pegar aqui na mesma direção aqui, ó, desse lado, vou pegar as duas. Agora, eu desço e pego essa aqui, ó, a que eu deixei. Volto aqui, ó, e pego as duas aqui, ó. E agora, eu venho aqui e pego a última, ó, aqui de baixo, a que eu deixei, ó. E agora, eu pego aqui, ó, na mesma direção aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou pular cinco... Cinco montinhos desse, que é o espaço pra próxima flor. Olha como ficou a nossa primeira flor. Agora, é só repetir. Eu vou fazer essa aqui mais rápida. Que aí, se vocês não entender, vocês voltem e veem que essa aqui eu fiz bem devagar. Desço aqui, ó, pego uma. Aqui, ó, na mesma direção, pego duas. Venho aqui, ó, na mesma direção aqui no meio e pego uma. Venho aqui em cima e já faço, né, o botãozinho. O botãozinho da flor. Desço, ó, pego a que eu deixei. Pego aqui do ladinho, pego as duas. Pego aqui, ó, a que eu deixei. Pego esse aqui, ó, do ladinho, pego as duas perninhas. Pego aqui embaixo. E agora, dou o espaço pra fazer a outra flor. Aqui, gente, vai dar um total de cinco flores. Então, eu vou adiantar o meu e já volto. Ficou assim, ó, como eu falei pra vocês, deu cinco motivos. Agora, eu vou tá usando a verde claro. Vocês vão medir duas vezes o comprimento aqui do retalho. E a gente vai pegar a carreirinha aqui de baixo, ó. Vamos até aqui, até a última aqui, ó. Agora, ó. Você vai pular aqui, ó. Você vai pular esse deitadinho, esse, esse. E vamos pegar aqui, ó. Agora, a gente vai, ó, daqui, ó. Tá vendo? Pra lá. Vamos passar aqui embaixo, novamente. Vai sempre acertando a fitinha pra ficar bem certinho. E agora, a gente vai pra próxima flor. Então, nós vamos pegar aqui em cima, ó. Aí, vai ficar assim. Aí, aqui, a mesma coisa, ó. Uma, duas, três, na quatro, passa. Vem aqui, ó, ao contrário. Passa aqui embaixo, novamente. E vamos pra próxima flor. Eu vou adiantar aqui o meu e já volto. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu peguei o verde bandeira. Eu medi uma vez e meia o comprimento aqui do retalho. Vou pegar aqui, ó. A carreirinha de baixo. E vou até aqui o final, ó. Essa carreirinha aqui é... Vai ter duas carreirinhas, assim, bem simples, ó. Você vai passar aqui embaixo. Se você quiser fazer com a mesma cor. Se você quiser usar outros tons de verde também. Aí, fica do gosto de cada um. Vai passar aqui embaixo e já vai pegar aqui, ó. Pra ir pra próxima flor. Bem simples essa carreira. Aí, vai ficar assim. Passa aqui embaixo. Simples assim. E aí, eu vou fazer mais uma carreira igual a essa. E eu vou adiantar aqui e já volto. Eu já tô fazendo a outra carreira. Peguei aqui embaixo. A mesma medida de fita. Você passa aqui embaixo. Pega os dois aqui, ó. Bem simples também essa carreira. Passa aqui embaixo. Pega aqui os dois. E aí, vai ficando assim, ó. Olha que bonito, gente. Olha que lindo que ficou. Se você quiser deixar só assim, ó. Tá bem bonito, né? Mas, se você quiser colocar um detalhezinho, ó. Pra dar mais um charme. Fica mais bonito ainda. Então, eu peguei aqui, ó. A cor vermelha. Medi uma vez e meia o comprimento aqui do retalho. Aí, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sete, você pega. Então, aqui, ó. A gente vai pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente pulou oito. Aí, agora, nós vamos pegar aqui. Esse ponto aqui, ele é bem simplesinho, ó. Pega aqui embaixo. Pega em cima. As duas perninhas. Pega embaixo. Vocês vão ver, ó. Que vai ficar bem aqui, ó. No, bem aqui, ó. No ruminho aqui da, do botãozinho. Pega em cima. Pega embaixo. E agora, a gente vai pra próxima flor. Então, nós vamos pegar quatro aqui em cima. Tá vendo? Pulamos, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui, a gente vai repetir. Pega embaixo. Embaixo. Em cima. Em cima. Embaixo. Em cima. E vamos subir. Ó, então, aqui fica três, ó. Um, dois, três. Agora, a gente vai pra próxima flor. Então, você vai fazer isso até o final. Vai fazer isso até o final. Vai fazer aqui e aqui embaixo. Então, aqui embaixo é a mesma coisa daqui, sabe? A mesma quantidade, do mesmo jeitinho. Aí, eu vou tá fazendo aqui embaixo e já volto. Ficou assim, olha como ficou bonito, né? Esse pontinho, assim, que a gente faz pra dar um detalhe. Fica tão bonito, né? Parece que dá um charme a mais na peça. Olha que lindo que ficou. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe nos comentários qual foi a cor que você mais gostou. Olha o vermelho. O azul, gente. Esse azul aqui é maravilhoso. E o laranja. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. De compartilhar o vídeo, né? Porque assim, né, mais pessoas vão ver, né? E assim, vocês vão tá ajudando o meu canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.